Mais uma casa com o seu de qualidade Hometailers. Olá, David. Olá, Sara. Qual é a escolha de hoje? Hoje estamos em Alcabidex, Cascais, para conhecer mais uma casa de sonho. Vamos vê-la? Vamos lá? Vamos. David, parece-me uma casa pronta a estrear pelo novo proprietário. É verdade, esta casa está pronta a receber uma nova família, uma casa novinha, acabadinha de construir e que está preparada com todos os detalhes para que uma família possa nela viver e explorar e fazer crescer aqui a sua vida. Para começar logo na entrada descobrimos uma cozinha americana, com ligação à sala, totalmente equipada, com pedra-marma-calacata no seu balcão, com cerca de 100 metros quadrados, que depois permite o acesso direto ao jardim. É uma casa bastante acolhedora. É uma casa muito acolhedora, com um belo jardim, com uma zona de terraço, com uma pérgola, com 30 metros quadrados e depois no piso de cima, numa área mais privada, apresenta 3 quartos, sendo um deles suíte e outros 2 quartos com roupeiro, para receber então uma família que queira nela habitar. Parece-me perfeito, até tem espaço para crianças e até se calhar animais de destinação. Sim, é uma casa que está perfeitamente preparada para fazer crescer a família, com excelente qualidade nos acabamentos e que está mesmo pensada para a vivência do dia-a-dia. E esta casa, se bem me parece, também tem painéis solares. Sim, esta casa conta com painéis solares que permitem o aquecimento das águas, permitindo uma grande palpacia energética. E não esquecer que os acessos são rápidos até à praia. Estamos muito perto da praia, por exemplo, a 15 minutos da Praia do Tamariz, e não muito longe do centro de Lisboa. David, aposto que esta casa vai fazer alguém muito feliz. É verdade, Sara, já estou a imaginar esta casa com uma nova vida. Agora é só virem visitar.